Olha a chuvarada de novo, tempo escuro em Porto Alegre, trovoadas, deu um clarão agora louco e a chuva está aumentando. Muito boa tarde a todos, quem fala aqui é Marco Boldrinha do canal do Observador Tempo. Hoje é dia 12 de novembro de 2023 em Porto Alegre, um domingo extremamente instável, choviu muito forte pela manhã, agora estou aqui no bairro Bom Jesus, a chuva voltando com força agora a detalhe, parei 38, começou a chover mais ou menos meia hora por aí e agora está apertando a precipitação. Estou indo lá para o sul da cidade, então vocês vão comigo até lá, o bairro de Assunção, é pelo visto com bastante chuva, porque está entrando uma instabilidade bem forte agora pelo oeste e também noroeste. Temperatura agora no bairro Chacara das Pedras de 21 graus e dois décimos, é a mínima do dia, umidade em 95%. Chegou muito forte da manhã, assim choveu, como a minha mãe falou, né, choveu de balde, uma cacetada de água. E como eu resolvi a prolongar o sono essa noite, hoje da manhã, eu não vi nada. É, teve só um pouquinho da chuva, mas agora está chovendo forte de novo. Agora aqui na rua Cristiano Fischer. Então o vídeo hoje desse tag é o Toró. Ah, passei, olha. Aqui, beleza. Estou na rua Antônio Tibirissá. Chovendo muito forte agora. Novamente, a área de baixo pressão atuando no Rio Grande do Sul, a baixo pressão alongada, que é um cavalo. Muito calor no Brasil todo, praticamente. Então o país está muito quente. São Paulo agora tem aras com 37 graus. Na cidade de São Paulo, 17. São Paulo na série, internados com 37. Rio de Janeiro bateu 40 na Vila Militar. O interior da cidade de Rio de Janeiro. 29 graus do Campo do Jordão. Está mais de 40 graus no sul de São Paulo. Curitiba com 34. Eu nem vi o centro do país como é que está, mas está um terror. No centro do país eu quero dizer Mato Grosso, Goiás. Eu acabei me olhando. E o vento quente abastece a instabilidade aqui para o sul do Brasil. Estou vendo agora aqui a terceira perimetral na minha frente. Do lado de lá o bairro Petrópolis. E repare como está escuro o tempo. Está bem, bem carregado o tempo. Vou limpar um pouco aqui. Estou aqui para a vista oeste. A instabilidade que está... A chuva está vindo agora, está aumentando. Ela vem dessa direção aqui. Oeste, noroeste. Então aqui para a minha frente. Eu também estou para o lado direito. Segundo eu vi a imagem do radar do RedMet. Estabilidade que apareceu agora de tarde. Não tinha essa estabilidade toda de manhã. Não nessa configuração que está agora. De manhã... Deu um galho, não dá piscas aqui. Não, pedaço de pneu. Pior ainda. De manhã tinha... Chuviu muito forte às 7 horas da manhã. Foi a chuva mais forte que ficou aqui em Porto Alegre hoje. Tem outras duas pancadas. A última foi às 10 da manhã. Um pouco antes das 10 horas. E antes dessa chuva começar. Havia acumulado 49 milímetros de chuva no bairro Vilipeiranga. 44 milímetros no bairro Genópolis. Vilipeiranga na zona leste. Genópolis na zona norte. E de ontem para hoje. Até 11 horas da manhã de hoje. O Jardim Botânico, aqui do lado. Já estou passando agora. Estação em média. Acumulou 101 milímetros. Então está chovendo muito em Porto Alegre, região. Deu 60 milímetros no Belém Novo. 101 aqui no Jardim Botânico. Tramandaí deu 50 milímetros. Hoje eu vi um vídeo. Eu vi um trechinho só do vídeo lá da... Da Sandra Bandeira Família Natureza. Que é o canal lá de Tramandaí. Isso, como sempre, tem Tramandaí e Imbé. E o Lago do Braço Morto. Ah, não. Isso foi ontem. O Lago do Braço Morto e Imbé estava a via transbordada. A lagoa, assim. A lagoa subiu. A lagoa, as ruas em volta. E a lagoa também era ali a Avenida Santa Rosa. Isso aqui é uma das transversais que atravessam o Lago do Bé. Da beira-mar, lá dentro da praia. E essa transversal passa do lado do lado do lado. Estava debaixo da água. E hoje continuou chovendo no Paral Norte também. Ontem eu fiz uma live. O pessoal relata do chuva. Entra a mandaí. Mas não era forte. Deu muito, muito relâmpago. Muito raio, muito relâmpago. E no que a minha live não tinha transmissão muito boa. Mas enfim. Agora, olha só. Tendo forte de mão. Estou aqui na peçaia penetral, cruzando a Avenida de Iranga. Relógio aqui direito. Ele fica marcando 23 graus. 3 e 45 da tarde. Agora, ele gostou que ele vai pra valer. O arroz do mundo aqui está alto, mas não está tanto. Muita água da pista aqui, olha. Estava assistindo aqui com o Toró. Olha a galera do Bando Bang. Tanta boa. Olha aqui. Aqui é o bairro Parquenon. Mais uma enxurrada em Porto Alegre. Aqui do lado é a igreja São Jorge, olha. Então, no cruzamento da Prelimatral está a Avenida Bento Bensal. Bairro Parquenon. Bairro Parquenon. Ameida Bensal. Sabia que eu chovi forte, mas não achei que eu chovi tanta tão forte assim. Não cheiava na pista aqui na frente. Estou aqui na perimetral, aqui na... Escrevi o nome da Avenida. Vamos pra Jora Sul. Olha como é que está aqui a pista. Caramba! Agora a coisa é fofinha! Deixa eu ver que o cara passou o vermelho O sinal está fechado também Olha a chuvarada que está caindo Caramba! Essa rua aqui se chama Avenida Apariço Borges Esse aqui é o bairro do Mesunó Vai dar um foco lá na frente Olha como está a chuva aqui Descendo uma água aqui do lado, do lado direito Muita água descendo Vamos seguir Vamos seguir Com essa chuvarada toda perto da Assunção Aliás, chega lá a 1ª hora da frase Mas acho que vou demorar um pouco mais O radar mostrava essa chuva aqui do Oeste e do Oeste A instabilidade formada por vento em altura E deu assim Deu dois clarões Deu dois relâmpulos fortes Um ali todas Três, três e terras da tarde E depois um pouco a gente vai começar a gravar o vídeo Então tem algumas chuvas isoladas Mas o destaque mesmo é a chuvarada mais forte Agora de um pouco Com a entrevista pro lado sul Não dá pra ver nada, claro Porque é só chuva, só dentro fechado Como eu falei, a liberatura no Chácara das Pedras De 21.2 Fazia 21.4 no bairro Auxiliadora E 20.6 no bairro Guarujá É lá na zona sul Então, na cidade como um todo A variação de 1 grau de um ponto Ao outro pra cidade Então o microclima muito do lado Que é tipo Tempo chuvoso Então não é frio, mas a liberatura mesmo Não dá pra sair daqui pra lá Os carros que tem direito Passo pra dar para a cidade Aqui é bairro Glória Tenta ocorrer um pouco mais agora Tenta ocorrer um pouco mais agora Então agora a moderada E usando aqui a avenida São Oscar Pereira É essa pista aqui pra esquerda Que leva lá pro morro Tenta Petra Redonda Então não está um santuário Mãe de Deus Também passa pelo Hospital de Vida Providência E vai pro bairro Belém Velho Tem um vídeo lá em cima do morro Aquele alto lá É essa pista que eu pego ali Agora bairro Teresópolis Opa! Achei aqui uma poça d'água Achei aqui uma poça d'água Achei aqui uma poça d'água Criado um pintado Achei aqui uma poça d'água Achei aqui uma poça d'água Tem um vento aqui que vem batendo Esse vento não tinha antes O vento que vem parece do sul O sudoeste Mas não é pra gente ver nada disso Esse vento aqui é feito da própria chuva Deve estar chovendo forte pro sul E a chuva ela causa Ou faz o ar se esparramar pros lados Aí faz um vento mais forte Quando chove forte Nas redondezas Bairro Teresópolis Avenida do mesmo nome Ainda a parte da perimetral O bairro Esse vento está estreito aqui Aqui uma parte antiga do bairro Aqui é a direita Aqui da nossa sala da saúde Olha os pés de tiguanas aí Pelando a ventinha E agora a gente vai pegar a Avenida Nonoai Que é a continuação da perimetral É trocado aqui nesse cruzamento da frente Olha o relógio aqui marcando 13,52 22,22 graus de temperatura Tem muitos Guapuruvus nessa pista aqui Faz umas semanas que eu não passo Ih, olha a água aqui no meio Oh Jesus Molhei lado de lá É Aqui a Avenida Nonoai Guapuruvus aí polidos Mas tudo na chuva né É Essa chuva vai longe Pelo radar eu vi uma área de estabilidade bem extensa Bem ativa Que ela não vai passar tão rápido não Olha só pro tabarelinho aqui ó O que está sendo essa pista? Tô complicado de verdade Tô melhorando Tôami É Poderam com Kendę Tem um covenant Tem umbranto Tem um barco Venha com tu Barco 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 É um vento de sumbrio Certo Certamente A que tem estabilidade E essa internação é agora Tem um vento que dá dusimigo homenvoy Vamos ver essa planta aqui, bem amarela Nossa Vai ser um monte de vídeo Então o destaque hoje é a chuvarada Olha, eu cheguei, no momento eu acordei com a chuva forte da manhã Não quis levantar, vamos lá, não vou filmar de novo Ontem eu fiz dois vídeos, mais uma live Mas é bastante ruim Aqui já tem uma vista boa pro lado sul Lá adiante tá o bairro Cavalhada Vem lá pra cima, mais pra os morros lá, tá do lado de trás Ó, aqui ó, 3.55 da tarde Temperatura aqui, esse relógio marcava 21 graus Eu vinha logo atrás ali E agora eu tô entrando na avenida Campus Web Olha a água descendo aqui na pista, ó Tem aquela lâmina de água Sobre o asfalto Não queria chegar lá com chuvarada Depois de sair do carro, o cara tomou banho, né Agora a pista pro lado oeste O Guaíba tá lá adiante, mas eu acho que uns A gente queria retos de 1.500 metros Chega no Guaíba Avenida Campus Velho O bairro, eu acho que é no Noai aqui ainda Não tenho certeza Olha a pista, olha a água acumulada aqui, ó Então imagina, foram 50 milímetros de manhã Até meio-dia, 11 horas da manhã, meio-dia E agora dava chover mais quanto? Não sei Agora choveu, acredito, uns 10 milímetros Foi uma chuva que não durou muito tempo Mas foi bem forte Então hoje a gente deve estar possivelmente na casa De 60 milímetros de chuva Opa Ah, Jesus, peraí O asfalto tem um pouco de irregularidade E aí eu tô passando bem onde a água tá sendo jorrada pra fora Boca pista Olha lá, lá frente também tem água Olha aqui Olha a água acumulada aqui, ó Tá com espécie de canafístula Tudo meio, tá meio parado Não tem muito vento Essa lojinha aqui da frente Marcando 13,57 Temperatura de Não apareceu 21 graus Consegui ver lá atrás E agora chuva fraca Isso aqui é só uma treva A gente vai ter uma muita variação de chuva hoje Essa instabilidade que se formou Ela se formou muito rápida O vento em altura quando fala instabilidade Elas são muito potentes Muito exclusivas E aí causa chuva forte Trovoadas Até granizo pode dar Não é o caso de hoje Infelizmente não teve granizo aqui A gente consegue ver o vento ali batendo Olha Não vai aparecer muito Mas aqui a minha esquerda tem uns pés de Espera aí Olha os pés de gerivá Tem esse pequeno aqui da frente Tem ali atrás também Vento vindo de sul Vista pro lado sul de novo Aqui a avenida Esqueci o nome Acho que é Icaraí Passei por cima de um arroio Eu não sei o nome Tá bem cheio A atmosfera agora já bem mais límpida Vamos voltar lá na frente Como é que tá Lá atrás é o bairro do Assunção Que é meu destino Tem esses prédios aqui Ali começa o bairro Vendo bem nesse lado sul Nós vamos entrar lá dentro E a direita aqui tem um grande empreendimento De alto padrão Só não sei o nome do bairro Mas enfim Não interessa muito Dentro da localização O local já tem uma ideia De onde é que eu tô exatamente Então aqui na frente do bairro Vila Assunção Próximo do hipódromo Tá aí o prédio Prédio aqui Junto aqui desse entroncamento A direita do meu hospital Da Brigada Militar Hospital estadual E esse cenário de hoje Tempo fechado Muita chuva Sem chuva A chuva parou aqui Em torno das 11 horas da manhã Um pouco depois E começou às 3 horas da tarde Nesse meio tempo Ficou nublado E ah Esqueci A máxima No bairro Chacaradas Pedras Se não tô enganado Foi em 24,4 Mas assim Passou toda a madrugada Em 21 graus 22 Aí deu esse pico de 24 Voltou a cair com a chuva de agora Ou melhor Antes da chuva de agora Porque o vento já tava soprando de sul O vento batendo os gelo E vaza aqui da frente Relógio aqui marcando 22 graus Aqui é a Avenida Venceslar Escobar Tem qual a certeza que é? É isso mesmo Venceslar Escobar Que dá caminho pro bairro Tristeza Por alguma razão tem esse nome Parece que é o nome de um Sobrama de uma família Não tem nada a ver com tristeza Só que mora aqui Diz que adora o bairro Cruzando aqui a Castro de Menezes Que dá acesso ao alvo hospital Que eu mostrei a pouco Estão chovendo em toda a cidade Em Ribeira E é muito carregado Em toda a cidade de Porto Alegre Inclusive na zona sul Então não tem muita escapatória hoje Até porque nos últimos dias Eu falei, né? Choveu muito Me deu 101 milímetros No Jardim Botânico Em Merte E 60 milímetros No Belém Louro Também em Merte Então choveu muito mais no norte Que no sul da cidade Hoje em Barra do Ribeiro Havia chovido Se eu não me engano 29 milímetros Então choveu 20 a menos Que na zona norte de Porto Alegre Então a zona norte da cidade Tem sido afetada mais Pela chuva forte De ontem e de hoje Mas agora está chovendo Em toda a cidade Pra não estar direitinho Entrando aqui no bairro Vila Assunção E dá pra ver bem o vento Batendo de sul É um bairro extremamente verde Microglimaticamente falando É um bairro de uma Agradável Porque ele é muito verde E ele é cercado de água O Aiba ele pega Tanto pra direita Pra frente Quanto aqui pra esquerda No bairro O Aiba ele dá quase que um contorno Completo aqui na Vila Assunção Só que é muito úmido Eu não gosto de umidade Aqui não é o lugar ideal Como é basicamente casa E muita casa antiga Como tem casa nova Tudo casadão Aqui é só casa de gente Com dinheiro E tem muita casa antiga Tem muita coisa preservada Aqui Aqui nem vale muito a pena Falar as espécies das plantas Tem tanto tipo Essas Essas aqui Que parecem tão meio mortas São jacarandás Com plantinha aérea Mais antigas Tem araucária também Tem de tudo aqui Extremosa Assim que vai Esqueci o nome dessa praça Sabia o nome Agora não lembro mais O nome dessa rua aqui Se chama Posso parar por aqui Rua Guaikuru Nome indígena Está aí o tempo ventoso Vento que vem de sul E a chuva Agora fraca Numa das ruas Aqui do bairro Vila Assunção Não posso ficar na chuva Se eu não vou molhar o celular E assim vamos seguindo esses dias de tempo chuvoso Muita estabilidade Chuva muito forte Qualquer novidade de chuva forte Vem de novo com novos vídeos Olha que bonito aqui Um hibiscos Mimo de vênus Bastante água por aqui também Olha o aguaceiro descendo aqui Chuva bem forte por aqui também Mas então é isso Se você gostou desse vídeo Compartilhe com todo mundo Se inscreva no canal Do Observador do Tempo Acompanhe as próximas postagens Um abraço a todos E nos vemos em breve Tchau